O importante não é pensar partidos, é sim pensar o povo. A defesa do cidadão sebastianense, para mim agora, é prioridade. Nós estamos com pessoas fronterradas. Os técnicos do IBT e também do IPA, junto com o DR, farão amanhã mais uma série de vistorias para ver se a estrada ainda está lá. É grande a quantidade de sedimentos, de rochas, de árvores, que caíram em um trecho de aproximadamente 600 metros. Então, todo esse eixo carroçado da rodovia pode não existir mais. As avaliações estão sendo feitas. O acesso sul, para quem vem de Bertioga, dá para chegar ainda até Barra do Una. O acesso para Juqueí está comprometido. As equipes estão trabalhando diuturnamente para desinterditar esses trechos todos. Nós estamos com mais de 80 máquinas, equipamentos, caminhões, e muita gente trabalhando incansavelmente, porque as áreas mais atingidas precisam ser atendidas pela via terrestre. Por enquanto, a operação das aeronaves continua acontecendo, com o abastecimento de insumos, de tropa, e também a troca dos médicos e enfermeiros que estão fazendo atendimento nas unidades locais de Barra do Saí e também Juqueí, além dos atendimentos no hospital do bairro de Boiçucanga. Então, todas essas ações estão sendo feitas para que a gente possa acessar essas comunidades o mais rápido possível. Olha, a ideologia partidária, Larissa, ela nem se apresenta nesse momento. Independente dessas questões, temos também aí um número elevado, já passa de 40 o número de desaparecidos. E estamos trabalhando arduamente. Nós montamos aqui no Parque Municipal um controle de comando desse gerenciamento de crise e estamos num momento muito importante, que é acelerar as buscas de salvamento. Já são mais de 600 homens em operação, incluindo os homens do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de São Paulo e os agentes da Defesa Civil Municipal e Estadual, e muitos voluntários que também estão auxiliando nas buscas, porque ainda há esperança de encontrar pessoas vivas nos escombros. Muitas áreas ainda estão sendo monitoradas, vasculhadas pelos agentes de defesa civil e o Corpo de Bombeiros. Nós estamos com uma operação também de helicópteros que levam esse contingente, levam as tropas, os refetivos, o Corpo de Bombeiros, os agentes de defesa civil até os locais dos descorregamentos, dos abamentos, e retornam, infelizmente, com o Corpo. Uma operação tensa, mas que está sendo realizada com muito sucesso em todas as áreas atendidas, principalmente no bairro de Vila Saí e também no bairro de Juqueí. Bom, vamos lá. Do centro da cidade até o bairro de Marezias, já está permitido o acesso de moradores. À saída, todos que estão nesses bairros Marezias, Paúba, Toc-Toc Pequeno e Toc-Toc Grande, já podem sair. A Polícia Rodoviária está fazendo controle de acesso e saída, o DR e os agentes de policiamento municipal e militar que estão colaborando com a saída das pessoas que vieram passar o carnaval e desejam retornar às suas residências em outros municípios. De Marezias até Barra do Saí, por via terrestre, ainda está prejudicado. Conseguimos liberar rapidamente, ali no período do dia, temos agora nova interrupção em função de operação de maquinário na Serra Marezias, depois Sucanga, e amanhã, pela manhã, o trânsito será interrompido também, novamente, no trecho Marezias Centro, para as ações de desentupimento das galerias de drenagem na altura do Toc-Toc Grande. Teremos aí um período de interrupção, então, logo, se essa ação de desentupimento seja concluída, nós teremos, aí sim, um diagnóstico. De Barra do Saí até o bairro de Juquei, não há mais ligação, o que é um absurdo. Nós estamos falando de muitas famílias que foram soterradas. Para você ter uma ideia, Larissa, quando as equipes de busca de resgate chegam em determinados escombros, nós estamos localizando famílias inteiras soterradas, infelizmente, em óbito. Esse é um momento de união. E o gesto do governador Tarcísio de ter vindo para a cidade de São Sebastião com todo o seu secretariado, assumindo a coordenação dos trabalhos, e está aqui ainda na cidade, o gesto do presidente Lula de ter se deslocado do Nordeste do Brasil para a vida de São Sebastião, com seus ministros, dedicado um tempo para uma reunião de trabalho, definindo metas, metas em relação à construção das unidades populares, dos investimentos, dos repasses, os ministros todos que vieram para cá, esse é um gesto ímpar para a democracia brasileira. Nós temos que nos unir nas três esferas do poder municipal, estadual e federal para salvar a população. O político foi crucificado durante muito tempo e continua sendo crucificado, mas o gestor tem a responsabilidade de lutar pelo cidadão e num momento como esse não cabe em momento algum a discussão de política partidária ou qualquer tipo outro de politicagem. Nós estamos trabalhando muito aqui e foi feliz a ação do presidente Lula e do governador Tarcísio. E eu sou muito grato a isso. Externei com toda a emoção que tenho ao presidente Lula. As dificuldades que nós estamos enfrentando aqui, somos uma cidade pequena, uma cidade cumprida em termos de extensão, mas se não fossem as forças armadas, por determinação do presidente Lula, por solicitação do governador Tarcísio e todo esse contingente de homens e mulheres que estão aqui trabalhando, seguramente o sucesso não seria tanto. A cidade tem mais de 100 quilômetros de extensão e hoje mais de 10 aeronaves estão trabalhando num ritmo frenético. Pousam a cada 10 minutos nas duas extremidades, levando insumos médicos, levando equipamentos para operação de busca, resgate e salvamento, tropas, como eu já mencionei. Então essa união demonstra que o país precisa encontrar o caminho da pacificação, não só em momentos de desastre, mas também em todos os momentos da nossa democracia. Nós tivemos já dois casos de ABC que foram prontamente socorridos, grávidas em trabalho de parto, também socorridos, uma delas entrou em trabalho de parto e iniciou o parto, propriamente dito, numa aeronave em pleno voo. Nós temos agora, a partir de amanhã, entrega das fórmulas alimentares para as crianças que têm algum tipo de alergia. Também serão entregues, aliás, começamos hoje já a entrega e distribuição de fraldas geriátricas. Tudo que nós tínhamos em estoque já foi distribuído e agora começamos a reabastecer os estoques, porque todas as unidades de saúde da cidade, são 24, espalhadas pelos mais de 100 quilômetros, estavam abastecidas com insumos médicos e também com insumos de ordem, como se fossem, aliás, da natureza, das fraldas e outros insumos desse tipo. Então o reabastecimento se faz necessário, porque diversas unidades de saúde também perderam os seus estoques em função dos alagamentos. As ações, elas continuam. Você imagina que nós temos mais de 20 pessoas que moram em bairros como Barrado Saí, Barrado Muna, que também é Juqueí, que precisam de tratamento de hemodiálise. Isso também está sendo feito de uma forma intensa e rápida, graças às aeronaves da Polícia Militar do Estado de São Paulo e das aeronaves do Exército Brasileiro.